Márcia Soares e Francisco Monteiros estiveram presentes na gala do Big Brother deste domingo, dia 5 de maio. Após o programa, a comentadora do reality show da TV partilhou um registro inédito. A empresária e ex-concorrente do Big Brother 2023 partilhou na rede social X, antigo, Twitter, esta segunda-feira, dia 6, uma foto inédita onde surge ao lado de Francisco Monteiro nos bastidores da gala. O nosso amigo da Foz manda beijutas a todos vocês, descreveu Márcia na descrição da publicação. Posto isto, vários internautas reagiram. Agora fiquei fraca, os nossos amoridos preferidos, beijutas aos amoridos mais lindos da mundo inteira, diz ao amigo da Foz que ele faz falta por aqui e que retribuímos as beijutas. Pode ser tua da Alas, não tem problema, pode ler-se. Pode ser tua da Alas, não tem problema, pode ler-se. Pode ser tua da Alas, não tem problema, pode ler-se.